No porta-malas é esparro Ceilândia e Viela ligados A lupa é escura e o som topados As dona e os moleque fechados Com rap do bom Lá vem Japão de lupa escura, põe G-Funk Nigas, bate pesadão, é nóis fiel Na guerra sobe o clima, terra de louco Solto, destrua o asfalto, deu ruim pra burguesia Olho clínico, trabando um rato Aos invejosos da licença, tô vivão nas trecas Rap juvenil, distorce o beat, fumaçando o clap Renovo o set, antenado com os moleque Dormiu de vacilão na cena, acordou marionete Japão na pista, analisa, atropela rima Som que pra covarde é veneno, injeta adrenalina Misturou o terror, bota o fogo morô Sonho com a Ceilândia, rumo ao topo, é o bonde doutor Sou maluqueiro marginalizado, faço a cena Comédia atrasando a minha vida, logo vira tema Não sou novela, então desgruda, não fogue o bandido Jogo artilheiro nato, instinto infalível Não vou focar no seu fracasso, que suplique a glória Pois quem só ramela, se engasga com uma própria história Um corredor com luz, piscando fumaça, cortina Ouço o barulho, passos lento e o frio na barriga Cê tá de cara, renovado, ex o monstro Liga pra quem tá no jogo, meu respeito a quem soma na trilha Segue o fluxo, levantando a poeira firme No bote de Japão, racha um concreto com o peso da rima No porta-mala é espalho Senlândia e viela ligados A lupa é escura e os som topados As tonas e os moleques fechados Com rap do bom Um carro cabuloso na viela Anuncio braba reta da avenida Piso firme, sem papo furado Desacelero, o vidro escuro Sonda é marca, espaço Olhar de maloqueiro Detonando o conto do vigário Seu sonho faz estrago Meu sangue num asfalto Um rádio sussurrando Aqui jaz um revoltado Não tem caô, cumpade marretado Em rocha bruta Caiu, levantou, fechou a cara Agora lenda pura O alvo certo pro cretino O terror na cena Babilônia em chama Rap nato sempre quebra o gemas Bato de frente aos comédia Rafa vem nos beat Não tem fracassada História louca e a missão resiste Quem tem limite é município Vaz emocionado Boto a cara Pico em voz forte Preparando estrago Se não agrada o vagabundo Procura outro galho Alerta os fiéis Sem papo torto Não trai o recado No porta-mala é espalto Senlândia e viela ligados A lupa é escura E os som topados As tonas dos moleques fechados Com rap do bom Com rap do bom Com rap do bom No porta-mala é espalto Sem lanja e viela ligados A lupa é escura e o som topados As tonas dos moleques fechados Com rap do bom Com rap do bom